A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, decidiu criar mais exigências técnicas antes de homologar aparelhos de TV Box no Brasil. Nem todo aparelho do tipo é irregular, mas sim, esse processo à venda dos dispositivos é ilegal no país. A decisão é mais um capítulo da batalha travada pela agência desde fevereiro deste ano contra os aparelhos não homologados, que permitem piratear sinal de TV paga e de streaming, o chamado Gatonete. As novas medidas foram anunciadas na semana passada, mas constam do ato de 5 de julho. O argumento da Anatel é que os novos requisitos servirão para verificar a presença de funções usadas para violar direitos autorais de obras audiovisuais. Obrigatórios a partir de 11 de setembro, entre os novos requisitos, serão analisados se existe algum software ou aplicativo instalado por padrão no produto que esteja na lista de equipamentos ou softwares irregulares publicada ou endossada pela Anatel. E se há qualquer software, aplicativo, funcionalidade ou instruções que permitem acesso ilícito a conteúdo audiovisual.